Salve, clã! Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls e hoje com uma experiência bem legal aqui, cara, não só pra vocês, tá? Mas pra mim também, que vai ser a que a gente tá olhando a conta mais forte do Brasil, tá? Uma das contas mais fortes que a gente tem no mundo atualmente. Tô me referindo aqui à conta do Grim Kempash, cara, e o meu mano André, cara. Já quero estar agradecendo ao André por essa moral que ele deu pra gente tá fazendo essa mostragem, né, cara, que é essa viagem, nesse tour pela conta mais forte BR, que ele serve 345, 24 milhões e meio, família. É bom tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês, ó, 24 milhões e meio, né? Então, caminhando pra 25 milhões aí, eu acho que, não acho nem um absurdo cravar que ele provavelmente vai terminar o ano com 26 milhões, será? Eu acho que vai ser meio por aí, porque 25 milhões, daqui a pouco em um tempo ele já bate, e com certeza ele vai em busca aí dos 26 milhões, então a conta só tem a crescer, a conta que tá tendo banners de arma, né? Tá tendo aqui o banner do Cotuário e do Dangai, eu inclusive trouxe esse banner pro canal já, e eu acho que tem vídeos aí pros membros falando um pouco desse banner, mas vamos lá, que eu quero olhar um pouquinho de tudo, né? Tenho certeza que vocês têm curiosidade também, a gente vai olhar a mochila, a gente vai olhar com o time que ele tá utilizando na arena, a gente vai ver tudo isso, cara. Vamos ver aqui, o segundo lugar, o Nemesis, tem 20 milhões, ou 19 milhões, né? Caminhando pra 20 milhões, e ainda assim tá um pouquinho longe. Os outros, é, os outros estão bem fracos, né? Esperava até mais dos outros, pessoal, muita gente com 13, 12 milhões. Não é um servidor tão novo assim, não é um dos mais velhos, mas também já tem um tempinho de server, esperar um pouco mais das outras pessoas, desse servidor em si, mas tá aí, cara. O que eu quero ver também é o seguinte, né? Vamos ver aqui, dar uma olhadinha na equipe dele. Salão, eu não vou olhar, tá, família? Salão, não adianta, cara. Salão, a conta dessa aqui é full level 20. Eu só entrei pra gente olhar aqui, que ele tá com 242k de cristal. É o Always lançando atualização aí, que parece meio que complicado, quase impossível, mas lançando aí, é bastante recurso e daria um up absurdo na conta com aqueles cristalzinhos ali, né? Imaginando que a forma de upar seria a mesma, beleza? Ele tem full personagem, né? 42k de iniciativa, cara. Quase não, mas caminhando pra 43k, bruto demais. Aqui embaixo deve tá tudo dourado, né? Que são os personagens de evento, imaginei. Bem demais aí. É iniciativa brutíssima, né? Da conta. E o Artefato Tafu, né? Tenho certeza que o Artefato Tafu é outra coisa que, é assim, seguindo uma linha Tenin, né? Na obviedade ali, seriam novos artefatos, quatro novos artefatos, né? Seria aí o artefato, imagina essa atualização, da Haribel, do Stark, da própria... Do Barragan, tô esquecendo alguém? Vem Stark, Barragan, Haribel, Stark, Barra, Haribel e Tenza, né? Então seriam esses aí os criadores, né? Os primeiros criadores. Seriam aí os próximos a ter artefatos, seguindo a teoria aqui de que ele, depois dos deuses, traria mais quatro e com 700 pedras... Eu não sei nem se fecharia um, tá? Não sei se fecharia um, não. 700 pedras ao mesmo tempo, porque é muita coisa, acaba rápido, cara. Mas é uma quantidade de pedras insana, realmente. 33k de Jade está, querendo ou não, suave, né? Porque vai juntar Jade ainda até o evento de Halloween. Então deve fazer o evento de Halloween tranquilo também, não vai ter nenhuma dificuldade assim imensa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na mochila dele. Esses fragmentos são de qual? Do inicial? Do inicial, né? Tem dois tipos de fragas SSR agora. Esse daqui que é o inicial, que vai até ali a Nana Easy, não é? Que é o personagem de passe da quinta geração. E aí tem esse segundo aqui, que é o fragmento SSR Premium, né? Que são os personagens de passe ali. Aqui vocês vão estar encontrando todos os personagens e tá legal, cara. 13 fragmentos, não é muita coisa. Mas o André, ele até me mostrou, cara. Ele upou alguns personagens, a gente vai estar vendo isso agora. Já vamos estar vendo isso aqui. A mochila dele, você vê que... Ah, quem estava esperando, meu Deus, um bocado de coisa, não tem. Por quê, cara? É o que eu falo, repito aqui há muito tempo, né? É, recurso na mochila não dá power, cara. Não dá XP, não dá power. Apesar que XP a essa altura não adianta mais de nada. Mas XP no sentido de crescimento de conta, né? De experiência e tal. Não adianta você ter muito recurso. Porque você tá perdendo ali power, né? Antes de olhar a formação dele, vamos olhar alguns dos personagens. E aí, galera, a gente vai ver muita brutalidade aqui, né? Olha esse Grindel do cara, mano. Insano demais. Mais 330k, 7 estrelas. Soifon, 335k. Eu trouxe uma Soifon com 321, não é, cara? Na conta do Shido, que, como eu falei, deve estar ali entre as 10 e nona, décima melhor Soifon aqui. Não acho nem um absurdo falar isso. Ou mais 20 vai estar. Essa do André aqui tá top 3. E olha lá se não for a mais forte, né? Um power muito alto, realmente. A Rukia também, com Mai, Ani Rukia, né? Mais de 300k, 6 estrelas. E a Nemo, família? A Nemo mais forte do jogo, tá? Até esse momento. Posso ser que alguém encontre aí depois um Anemo mais forte. Mas até esse presente momento, é a Nemo mais forte do jogo. 350k. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco como é que ela tá. Ela tá full dourada, né? Não tem mais o que despertar na personagem. E ele tá aqui com a maioria das coisas... Com a roupa e o emblema prateados, né? A arma e aqui, Red. Com certeza tá com runas aqui. O do Mayuri, né? O da Unohana. Pra ser de técnica também. Ela pega o máximo de poder. É do Mayuri, tá vendo? Imaginei que estaria com runas de alguém aqui. Deus do céu, né, cara? Muito bruto. Muito forte. 350k. Tudo full, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá o polimento disso aqui, cara. Que com certeza ele deu investimento hard nesse polimento, né? Como vocês podem ver, ele só tem dois itens que não... Tipo assim, polimento, cara. Não precisa ter... O ideal, o máximo que você pode colocar é full red. Mas pra você botar um... Qualquer personagem, tá? Até um personagem R. É que a gente pega fragmento que nem maluco. Pra você deixar ele full polimento red. É muito difícil, cara. É muito gold. Muito fragmento do personagem. Imagine pra você fazer isso em um R, né? Aí é maluquice. E ainda assim, você vê que a dele tá muito boa. Porque já tá com três itens dourados, pelo menos. Então, só aqui. Já tá o fino do fino. Aí, os açores que ele utiliza. Açor da própria anime. O açor do gato, né? Os melhores açores possíveis pra boneca. E tá o safe, cara. Três milhões e meio de HP. Isso daqui no CM da vida. Na própria arena, né? Que vai dobrar o HP. E nos modos PVP. Vai pra mais de sete milhões de HP. Então, loucura, mano. Loucura, loucura. Isso que eu não tô mostrando muito outros personagens, tá? O Biaco foi o que ele upou hoje, né? Tava cinco. Ele botou pra seis estrelas. Ele me mostrou. É... Brabo demais, André. Aqui é nele. Eu vou começar a passar um pouco mais rápido. Pra dar pra gente ver todo mundo. E vocês veem que tem uma média aí. Uma média nada humilde, né? De 300k por boneco, cara. Isso aqui é surreal. Olha só. Anibiaquia, Muramassa. Meu Deus do céu, cara. Kazechine. Misericórdia, Senhor. O que é que eu fiz da minha vida? Cara, brutality, né? Até o Kazechine dele. Seis estrelas com 300k. E aí, galera. Eu já mostrei aqui muitos Kazechines. Seis, sete estrelas. Que não chegam nesse power, tá? Isso por conta de quê? Claro que conta tudo, né? Tipo, coisa dourada, lilás. Isso daqui vai estar ajudando a arma nem tanto. A arma não dá power, basicamente. E você vê que o Muramassa é o quê? O Kazechine, né? Mesmo com o laço a menos, que até hoje a gente não conseguiu fechar. Ele conseguiu... O Kazechine aqui conseguiu chegar a 300 fucking K de power, né, cara? Então, safe demais. Tá usando duas assolos aqui do crítico e a do Kouga. Aqui a Ioruit. Mano, parece que o objetivo dele, né? O objetivo é deixar os bonequinhos com mais de 300k. Aí, aqui a gente tem a primeira, né? Oh, meu Deus, não tem 300k de power. É um crime. A conta é ruim que não tá todos os bonecos da conta a 300k. É um absurdo. Liga pro Procon aí, o 9-0. Criminoso. E não tem um boneco 300k aqui. Brinks, né, cara? Não tem como. É muito bruto. Mais uma com 299k. Olha o Rose Okimaru dele, cara. Bem demais. Kira, 297k. Agora a tendência é ir baixando um pouco. Mas, cara, é surreal. Porque se a gente for pegar, o primeiro bonequinho dele, que não vai ser 6 estrelas. Aqui a Reneku tá um pouco mais humilde. Mas aí também vai cair no ritmo das runas, né? Que ele não vai conseguir deixar toda a conta furronada, vermelho. É muito complicado isso. Acho que nem o Gin tem isso ainda. Que é aí o top 1 global. E, cara, aqui o Ryori Maru. 286k. 5 estrelas, né? Vale lembrar aí que o Ryori Maru, por exemplo, é o primeiro boneco 5 estrelas, né? Olha o tanto de boneco que a gente já viu aqui. É o primeiro 5 estrelas. A gente viu um Itigo, 284k. Dangaizão da Massa, Inoi, Cotoari. Eu vou passando aqui só pra vocês verem, né, cara? Que é 6 estrelas pra cima. A própria Halibel, né, cara? Que não é utilizada por quase ninguém. Mas tá 6 estrelas. Aí você vai ter... Pô, a Kogu e Sembunzakura. Ele botou 5 estrelas aqui. Porque é pra ajudar os outros bonecos, né, cara? São dois bonecos aí beirando inútil. Beirando não. São inúteis, né? É, Vasto e Neliel dele também estão 6. Aí vem de aniversário. Aí você vê que tem uns aqui que estão 5, né? Barraga, mas o Stark também tá 5. O Kyori Grindel, 6 estrelas. Insano. Olha o Itigo Branco, 7 estrelas, sua mulher. Queria muito, hein, o Itigo Branco, 7 estrelas. Aqui a Halibel tá 5, né? Cara, é surreal, mano. A média da conta é 6 estrelas, tá? Você vai ver um ou outro boneco assim... É, 5 estrelas, um ou outro. Mas a maioria é esmagante da conta. Primeiro 4 estrelas, né, cara? O Abirama, a Tec, enfim... A Tec, enfim... Mas ainda assim, o Abirama tá safe aqui, ó. Pra usar em um CM da vida, tá ótimo, né? Mas aqui eu acho que deve estar... Não sei, eu vou dizer que é o único 4 estrelas da conta. Mas a gente vê que não é normal, né? Aqui... Ah, aqui começam os personagens que ele não tá full, né? Clã, olha o tanto de personagens que ele tem full. Ao menos no melhoramento, né, cara? Óbvio que vai tá full dourado. Isso daí não tem muito ponto de correr. Mas, mano, olha que parada de doido. Eu vou dar uma decidinha aqui. É isso mesmo. Até o Toshiro bancar as 6 estrelas. Rook é a 5, né? Que não é tão normal da gente ver. Cara, maravilhoso. Aqui começa a ter alguns dourados, né? Pra mostrar um pouquinho de humildade, pelo menos. Porro 5. Aqui é outro 4, né? É... Então, assim, ele tem 2 personagens de 4 estrelas na conta, cara. É sacanagem. Aqui vem outros, né? Ah, aqui tem o Noitra. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até agora foram 5, 6 com Noitra. 5 com Noitra. 5 com Noitra. Mas é o único R 4 estrelas é o Noitra. Galera, ele tem 5 bonecos 4 estrelas na conta. Sendo que o único R que ele não tem 5 estrelas ou mais é o Noitra R que a gente sabe que, putz, é outro que nem adiantar muito ele ter mais zupado do que isso. Mas, cara, assim, é surreal, tá? É o nível da conta. Eu já imaginava encontrar algo parecido com isso. Mas não tem como você não dizer que se surpreende. Porque, carai, malandro, não tem como não, mano. É muita potência na conta, é muita coisa. Vamos ver aqui, ó. O time de ataque, o time de defesa, ele mantém o mesmo? Não, ele muda, né? Ou ele só muda a posição? Não, ele muda. Porque o time de defesa tem a Anirukia e o time aqui de ataque não tem. Mas, assim, ele muda uma coisa ou outra. Você vê que o suporte, basicamente, é o mesmo. Ele começa com o Nohanna, mas a Suifon não vai bater, né? Talvez a Anirukia bata. Se a Anirukia tiver com o Vampira e que ela inicia batendo. E aí dá um buff canalha pro Kazestini e pro Grindel aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, eu quero ver uma coisa desse esquadrão. Eu ainda não vi nenhum esquadrão full, cara. Seria algo interessante, já que o esquadrão não tem muita coisa pra gente ver. Vocês já viram aí algum esquadrão com tudo no máximo? Eu nunca vi, ó. Mas aqui, o dele, tá bem próximo disso, tá vendo? Falta a chance de Hogyoku e o número de oficiais. Mas o restante tá no máximo. Eu ainda não vi nenhuma guild com tudo no máximo. Deve ter, muito provavelmente, alguma guild aí do servidor 1, cara. Provavelmente tá full. Isso aí não iria me surpreender muito. Deixa eu ver aqui o time que ele usa no boys. Vamos dar uma olhadinha? Quer aproveitar, família. Tudo que a gente tiver aqui. Eu não vou atacar. Só vou mostrar aqui o time pra vocês. Abirama, Onohana, Ichigo, Nini, Yoruichi e o Grindel, né? Então, basicamente, todo mundo aqui é pra dar o máximo de liberdade possível pra Yoruichi e pro Grindel sapecar em dano à vontade. Time de duas almas. Show. Vamos ver aqui no desafio. É porque ele não fez o ataque hoje, né? Pena que a gente não consegue ver aqui o dano, cara. Mas deve matar o boys, né? Eu tenho quase certeza disso aí. Deve matar o boys. Vamos ver aqui o que mais. Agora sim, vamos pra arena, cara. Vamos dar uma olhadinha na arena? Guerra que embaixo aqui, ele deve estar na arena do topo. Tá, né? Tá na final. Não tem como. O meu time que ele tá utilizando aqui, os três, os nove personagens, na real. Nos três times, nove personagens. Yoruichi, Raineko, Nemo, Grindel, Matsumoto, Sode. Nele é o Rousu Kimaru. O Rousu Kimaru que tá com a Vampirica, né? Nem na Aniruka. Porque eu imaginei que poderia estar andando em Rousu Kimaru pra iniciar com mais buff na arena. Kazechine nele é o safe demais. Esse personagem aí, todos bons, né? Poderia até colocar alguns outros aí que ele não colocou pra ficar ainda mais hard. Esse time dele. E na arena é top 1. Isso aqui também eu não imaginava como ser diferente. Vamos ver o top 10 dele, cara. Como é que tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gishaibe. Deus Dragão, né? Cara, assim, sem bonsácora na fronte com sangramento, né? Suporte com Yoruichi, Sode. É complicado, né? Foram algumas oaçouros aqui. Então a gente começa já com a perna esquerdinha, né? Muito ruim o Gishaibe. Aí vem um russo aqui. Saberion. Ele quis provavelmente fazer aqui alguma homenagem à Sibéria. Mas, é, cara. Tá meio esquisito aqui o time dele. O suporte eu não vou comentar. Eu me recuso. Algumas oaçouros também dá pra gente criticar aí. Pelo menos só ir fã nele. É tão legalzinha, né? Se dá pra gente tirar aqui um aspecto bem positivo. São essas duas. Dois acertos aí que são suficientes já pra ganhar na arena, né? Dependendo do time que ele enfrente ali. Ah, aqui provavelmente tirou por algum motivo. Mas, o time do Takahashi, cara, não é um time ruim, né? Tem aqui a Sode com Neliel e Nemo. E a Beck aqui com Soifon, Ginn e Kazechine. Então, a Beck bem forte, né? A garota tá começando a utilizar Kazechine com Soifon e Ginn. Um suporte também ok. Kira, se tiver com arma, tá de boa? É, tá com arma. Então, muito o que criticar, não. Takahashi aí fazendo o feijão com arroz, né? O Soul. Esse aqui já quis inventar moda. Essa Beck, cara, essa Beck dele aqui é complicada, assim. Vamos lá. Ani Biakia. Eu, às vezes, até critico, galera. Mas, né? Nem tento pelo personagem, tá? É muito porque o pessoal acaba não usando o personagem da maneira correta, cara. O Ani Biakia, ele é um excelente personagem. Seja pra arena, seja pra outros modos do jogo. Tirando o X1. Eu falando mais de PvP assim. Ele é um excelente personagem. Mas, tem que saber usar, cara. E, nitidamente, aqui não tá de uma forma que você vai tirar proveito do personagem. Eu nem vou comentar o suporte, né? Ele quis colocar todos os Itigos no suporte. Homenagem ao Itigo, né? O homem ama demais o Itigo. Kurosaki Marcos. É... É, o time dos criadores, né? Apesar dos deuses e criadores tirando o Dangai aqui, tirando o suporte. Muito louco. Cara, qual o sentido de upar Nemo pra três estrelas? Deixar arma com coisinha red? Mano, esse maluco viajou muito na maionese. Ainda botou uma crítica na Nemo, né? Putz, puta que pariu. É a primeira Nemo que eu vejo alguém usar errado, mano. A Nemo não tem segredo, né? Ela é tão roubada que... Ela é roubada e fácil de se utilizar. E o cara consegue fazer... Errado, né? Consegue usar boneca errado. Aí é Freud. Vamos ver o quinto, né? O Mizukami. O Mizukami é um time de duas almas, cara. Totalmente louco, né? Esse aqui é muito louco, cara. Capaz até de... Eu vou começar a falar louco, louco, louco aqui. E o vídeo tomar... Descer, né? Do... Tomar bloco aí. Tomar... Como é? Strike, né? Tinha esquecido a palavra. É capaz de eu tomar strike do YouTube. De tantas vezes eu falando isso. Porque, cara... Que time maluco. Sem nexo. Desgraçado, né? Desonroso o time dele. O maluco usa o nome de Urahara, mano. Vamos ver o time. Muito louco também. Muito louco. Pelo menos fechou o salão. Nem vou comentar do... Das wassouls. Aí tem o Ayano Koji, cara. 100% free-to-player. Não necessariamente é BR. Pode ser gringo também. Porque tá utilizando... É... Free-to-player é uma palavra em inglês, né? A gente tá tão acostumado a utilizar essa palavra no nosso contexto. Free-to-player, né? Mas é bom lembrar que é... É gringa a palavra, né? Então... É... É inglês a palavra. Então... Pode muito bem ser de outro país. Mas se for BR aí também. Salve, cara. Se algum dia você assistir esse vídeo aí. Tamo junto. E eu já tô aqui fazendo a média porque parece que o time tá legal, né? Apesar de ter uma... Criminalogia aqui com o Itibo 3 estrelas. Por que que esse Itibo ainda não tá 4 estrelas? É... Deixa essa pergunta no ar. Não faz muito sentido. Mas o suporte tá bom. É... O time também em si tá bom, cara. A NBA com a 4 estrelas nessa altura... Não acho também que seja muito legal, não. Mas... A composição em si não tá ruim, não. Não dá pra gente xingar o maluco. Tem um anemo ali bem legal. Vamos ver um anemo 6 estrelas dele. Como é que tá? Quase 300k, cara. E tá bem legal de power, tá? Eu já vi um anemo 6 estrelas com 300k. Já vi. Mas o anemo dele aqui não tá passando vergonha, não. Tá um anemo boa. Uma boa de poder. E aí tem um top 2. Vamos ver se ele é brabo mesmo. Também utiliza aqui aquela fonte mais normalzinha. Soifon, Noel e Guim. Cara, o suporte ok. Bom. Bom suporte. Ele colocou essa Noel aqui. Eu não curto muito a Noel. Ainda mais nesse sistema de time que ele tá utilizando. Mas é aquela coisa, né, mano? Às vezes o cara quer inventar alguma modinha ali. Quer... É... É... O encaixe-cute, né? Quer colocar um personagem que ele gosta no time. Então... Não vou acabar com a graça de ninguém. Vamos ver aqui como é um combate... Eu vou enfrentar aqui no ranking, cara. Com a Ian Ock e com o Eric Papucho, né? Que seriam ali os... Os personagens mais interessantes. Os personagens... Os players mais interessantes pra gente atacar. X2, por favor. E aqui, cara... Um atento, tá? Uma coisa que é meio óbvia, mas é bom eu... Falar isso. Que o... O André aqui, ele tá sendo... Humilde, né? Ele poderia muito bem colocar um time full-rate... Pra destruir, acabar com a graça logo no... No início do jogo. Não é o que ele faz, né? A Kazestini aqui batendo 9 milhões quase. Aí a Soifon volta, né? Por causa da Neymo. Cara, olha esse guin, família. Olha esse guin. Ele nem precisa, né, mano? Do... Cara... Mano, se esse guin tivesse em uma Eda, é sacanagem, tá? Olha a skin do Kazestini também. Cara, se esse guin dele tivesse em uma Eda... Vamos atacar o outro, né? O top 2. Depois a gente comenta sobre. Mas se esse guin dele tivesse em um alçô do uma Eda... Desgrama. Ai, porra, foi uma pancada que doeu em mim, meu irmão. Caralho, o guin batendo seco. É outro aspecto cobato, tá? A gente acostumou tanto a utilizar o guin pra roubar a fúria. Pra fazer o time rodar. Mas, galera, o guin, embora seja um personagem de técnica... Ele... É um personagem que ele consegue dar dano, tá? Depende muito da forma que a gente utiliza ele. Mas ele tem um potencial de dano bem alto. A gente já acostumou tanto a utilizar ele pra controlar o jogo. Que a gente, às vezes, não pensa muito. Ah, vou utilizar o guin pra dar dano. Olha aí, ele sempre leva um, né? E aí, só matando um já é suficiente pra Soifon bater. E aí, realmente, é complicado, cara. E aí, vamos ver essa skill do guin. Tomara que ele bata na Neliel de Natal. Tomara que ele bata na Neliel de Natal. Agora tanto faz, né? Mas, olha isso, cara. Bem agressivo também. A... A skill do guin, né? Só vamos ver aqui se o guin, ele tá... Quais assos ele tá utilizando. Porque, putz, mano. Se não for uma E da sacanagem, hein? Caralho, qual assou do Zangetsu, cara? Puta que pariu. Porque você vê que ele tá matando mesmo sem dar crítico, né? Então, imaginei que ele tá usando uma E daqui pra fazer a boa. Mas, não. Então, realmente insano o guin do cara. Bate demais, mano. Puta que pariu, velho. Mas é isso, família. Tá aí. Se você curtiu o vídeo, cara. Deixa o like pra fortalecer o canal. Se não for inscrito, ainda se inscreve pra fazer parte da família Guerras Gamer, beleza? Tamo junto aí. Dá essa força aqui pro brother de vocês. E se você quer ver mais conteúdo aqui da conta do André, cara. Vai lá na opção de membros. Porque vai tá saindo aí mais um, dois, talvez até três vídeos da conta. Vou tá mostrando mais lutas na arena. Posso tá fazendo teste de time. Vou tá mostrando do CM também, né? Os times que ele tá utilizando no CM. Vou mostrar a luta. Cara, tá bem legal. Então, quem tiver interesse aí. Não só os vídeos da conta do André, cara. Mas outros vídeos também. Se você quer ter sua conta analisada. Vira membro aí. Que, cara, tá top. A gente tá chegando a marca de 50 vídeos, né, cara? Acho que tá 48 ou 49 vídeos exclusivos. Prontinhos pra quando você assinar membro. Devorar aqueles vídeos lá. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá bom? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo. Um grande abraço pra vocês. E fui! Um grande abraço pra vocês.